Oi, oi gente, meu nome é Tati Barbosa, burro Juliana Bomba, tô aqui com o Vini, Jace Verde, Jace com Y, Verde com J. E tá chegando o quarto integrante, né? Vem cá, venha. Pula aqui, pula aqui, pula aqui. 3, 2, 1 e... Nosso anão bombado, já viram isso, gente? É o mais bombado, nossa, o shape, saco o shape. Eu nunca vi um anão bombado na minha vida, primeira vez. De novo. É o Tati, bota casaco, tira casaco. Ele adora se mostrar, esse homem. Isso! Mas tem barro que muito grandão por aí. Deixei no meio, deixei no meio. Tá meixando no meu colo, isso sim, vem. Vem cá no colinho do Pini. Tá aí, foda, não. Hoje a gente vai jogar o que você prefere. Tá largo, né? Tá largo atrás. E hoje a gente vai jogar o que você prefere. Com as perguntas que estão aqui com o Vini. Vai ter alguns legais, outros ruins. Vocês vão responder. Vocês preferem ser um herói ou um vilão? Vilão. Vilão. Herói, pô. Por quê? Ah, ser herói é mais da hora, né? No final dá as coisas certas, pá. Faz o bem. Quem disse? Eita, frita. Eita. Você prefere ser o vilão do Pini. Ah, todo mundo já me odeia? Vocês preferem ficar um dia pelado ou perder os olhos? Ficar pelado. Ficar pelado. Sou bonito pelado. Não, eu tinha que ser pelado. Não, sou lado. Tranquilo. Tá de boa, mano. Acho que tá de boa. A gente treina pra ficar bonito pelado, né? Verdade, verdade. Eu treino pra isso, pô. E depois disso, ninguém nunca mais precisou de ficar pelado. É, esse é teu plano um ponto triste, né, filha? Ah, que mentira. Que mentira. O que mais existe é mulher feticheira. E homem também. Mas... Tá vendo? O problema é nós querer, né? O que vocês preferem? Toda vez que você pegar na mão de alguém, você sentir uma pontada no... Oxi. Viajez. Ou toda vez que você dá tchau pra alguém, se cagar todo. Ah, não. É só pegar na mão. Eu prefiro o do dá tchau. Porque eu dou mais a mão do que do tchau. Ixi. Ruita, mas se der só um encostezinho assim, conta? Tem. É. Não pode mais pegar na mão. Acho que dá tchau. Porque dá tchau é difícil. Não, poupa a dona. Não, não. Eu acho que é mais fácil eu esquecer de... Caralho, tô pegando de desculpa. Caralho, porra. Pode cagar e piora, não. Ah, mesmo não. É só não dar tchau, fala. Não, mas... Opa. Não, eu prefiro o de... Opa. Não pode levantar o do que é tchau. O que você prefere? Ter cabelo de espaguete comestível que cresce todas as noites ou suar xarope de bordo? Que viagem é essa? Não sei o que é isso. Xarope de bordo. O que é xarope de bordo? É um trem melado. De botar na buquete. Vocês perceberam que a Joyce tá com sutarque mó misturado? Viu. O trem, uai. Oxi. Tô pegando muita coisa. Oxi, baiano. Não, oxi eu tô usando já tem umas três semanas. Mas é baiano. Nada de baiano. É baiano. Oxi, tô pegando. Que é uma mistura, né? Cada um, cada um chega a ver no lugar. Nunca, muitas etnias. Não poder se depilar nunca. Ou que nenhum desodorante funcione pra você. Puta, vela. É loucura. Nunca. Eu prefiro ficar com pêlo. Eu prefiro ficar fedida do que ficar... Não, eu prefiro pelo. Eu não posso ficar com pêlo. É menos a dor. Ah, eu tenho que ser cc. Imagina a pessoa... Não, eu nem tenho cc. Foda-se, eu não consigo ter pelo. Não dá. Eu fico um dia sem cc do doente. Não dá pra ter pelo. Fica um dia sem cc do doente. Não dá pra ter pelo. E treina pra ver se não pêlo. Nossa. Não, pode deixar feder. Eu prefiro não ter pelo. Você prefere feder? Prefiro, sei lá. Toma um banho, toma um banho a cada cinco minutos. Prefiro... Pelo, ué. Você não tem pelo. É o menino mesmo, ó. Isso, isso aí. Ok. Moleque, gente. Eu também. Eu prefiro ter pelo. Voltar aos cinco anos de idade com tudo o que você sabe agora ou saber agora tudo agora tudo o que seu futuro e o quê? Não é o que? 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 Eu aprenderá. Tipo, eu vou aprender algo no futuro. Não, eu prefiro o primeiro. Eu prefiro o segundo. Eu prefiro a segunda. Eu prefiro a primeira, pô. A primeira é melhor, eu acho. Agora é uma batalha. Porque na nossa maranda eu sei que a gente vai aprender muita coisa, então. Você vai estar no futuro, isso. A gente vai puxar saco, né? Aô, Toburo! Eu nem sei o que eu prefiro. Cara, eu já fiz tanta merda. Você tá com a idade agora. Sua agora e saber tudo o que você já vai aprender na vida até você morrer. É bom, mãe. Pô, mas aí é, sei lá, meio triste, né? Você vai falar, pô, vou aprender só isso. Por exemplo, você vai saber tudo, né? Pô, vou aprender só isso. Você não vai aprender mais nada, né? É, aí com cinco anos você fala, caralho. Com cinco anos eu já sei tudo isso. Eu vou saber mais, então eu acho que... É, eu acho que eu vou... Um dos cinco anos eu prefiro. Eu acho que a minha vida seria completamente diferente. É, é verdade. Completamente diferente. Mas aí vocês, eu parar um mundo, vamos dizer assim, que os cinco anos você é algo meio triste, e uma pessoa fica muito sabedoria. Eu gosto de ser diferente, tá ótimo. Eu já sou diferente, tô... Nunca mais poder usar um garfo ou nunca mais poder usar uma faca? Ah, um garfo, né? Um garfo, não. Não, porque eu só como de garfo e faca. Uma faca. É, uma faca. Não, nunca mais usar um garfo. Ah, porra. Porque daí dá pra usar colher e faca. Pode colher e faca, né? Tá liberado, não tem problema. É, acho que eu moro a sua também, eu também. Vocês estão me copiando, né? Ó, o nome tem personalidade aí. Gente, já chegou a desumir. Só porque nem a água atrás. Lembra o tamanho da bunda desse carinha aqui? O nome dele é Cauê, gente. Não apresentei. Prazer. Obrigado, aí já tem mais... No meio do que... Já tem quanto tempo de vídeo aí? Meu nome é Cauê, tá? Cauê, R-M-T-T, no Instagram. É que seu shape falou por você. É, eu tô quando falo, não. O shape fala. Eu tô parado aqui, o shape tá falando por mim. Obrigado. Deixa o peitinho também, Ana. Jogar em um celular, PC ou CPU, ou em um TV, ou... Ah, eu tenho que... Eu não tenho tempo pra isso. Ter poderes de gelo, ter poderes de fogo. De fogo, porque eu sou a Ariana e eu tapo fogo no partinho. Toma, Lissana. Aí, pergunta o nome dele. Vai. Deixa eu ver se ainda tá gravando. Qual que passa? Tá. Olha aí, sim, um setinho. Vocês preferem comer ou dormir? Comer, comer. 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 Porque você não vai dormir. Viver é bom demais. Oxi. Mas depois não vive nada. É, dormir você não vai viver, né? Pra que viver? Dormer é bom demais. Mas isso não é uma parte boa no viver? Oxi. Fazer por cima. Porque ele tá passado que ele encontra esse colo. Esse colo, toda vez. É, ele pode te colocar no cantinho pra você pensar nas suas atitudes. Vou ter que, ó, frequentar. Vocês preferem morar numa caverna ou numa casa na árvore? Na árvore. Na árvore. Eu acho que eu prefiro uma caverna. Xê, tinha que ser diferente, né? Tinha que ser. Tu acha mais fresco? Acho que é grande pra você viver. Você tá doido, a caverna? Eu acho que é um calor do caralho. Não, a caverna é fresquinho. Mano, a árvore. Depende da caverna. Se tiver aqueles maus. Vocês preferem nunca mais ir ao shopping ou nunca mais ter um celular? Nunca mais eu vou ir ao shopping. Nunca mais ir ao shopping, mano. Shopping, gente. Usar um testamento de prazer. Na minha cidade nem tem shopping. Na minha também não. Tem hora. Vocês moram aqui agora, filhos? Ah, eu já tenho. Vocês preferem ter mãos nos pés ou pés nas mãos? Mão no pé, eu acho. É. Ia ser melhor. Ia ser massa, mano. Eu ia ser quase... E aí eu sei quatro. É, né? É o macaco. Então, ele vai jogar as coisas. Quatro braços. É o macaco. Vocês preferem ter os olhos sempre secos ou ter o nariz sempre escorrendo? Que viagem. Nariz. O olho seco. O olho seco sempre que eu cego. Não, mas aí eu colhi depois. Você tem que passar o tempo todo. Dá nada. O olho seco. O olho seco é mesmo. Não, o olho... Não, o olho seco é mesmo. Com certeza. Vocês preferem ser feliz oito horas por dia e ser pobre ou ser triste oito horas por dia e ser rico? Ser rico. Eu prefiro ser feliz da boa hora. Eu pobre já fico triste oito horas por dia e a boa. Eu cansei disso. Não vai mudar nada. Vocês preferem não poder mais usar abreviações ou não poder usar emojis? Emojis. Emojis. Eu não digo por emojis. Eu amo emojis. Eu não consigo ficar assim. A abreviação eu não abreviu. Qual é a mãozinha que tu usa? Todos. Todos? Mais aquele da carinha assim, ó. Derretero. Foguinho. Foguinho. É o foguinho, né? Olha o caramba do foguinho. Foguinho é meio sexual. Não, tô falando das minhas histórias. Oxi. Eu uso aquele do coraçãozinho assim. Eu também. Eu também. Eu também. Vocês preferem só saber ler ou só saber escrever? Saber ler, né? Saber ler pra quê? É, ninguém escreve hoje em dia. É só música mesmo. Só falar no celular hoje em dia. Pode mandar áudio? Pode mandar áudio. Pode mentir, pode mentir. Só poder tomar sorvete pelo resto da vida ou nunca mais poder tomar sorvete? Nunca mais. Só poder tomar sorvete. Nunca mais. Nunca mais. Você é atleta. Eu amo sorvete. Nunca mais. Inclusive tem mó tempo que eu não tomo sorvete. Eu também. Vamos ali na barraquinha depois? Bora, vai chupar o picolé lá. Vou, 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 vou. Ô, louco. Vocês preferem estar sempre com a roupa dois tamanhos maiores ou sempre com a roupa dois tamanhos menores? Maior. Não tu faz, gente. Tá escripado mesmo. Eu vou responder a minha pergunta com uma ilustração. Essa calça é tamanho 40. Dois maiores. Eu visto 36. Dois maiores. Três desse tamanho? Trinta e seis. Gente, eu visto 42. Toma. Apertada ainda. Não fica apertada. Eu vi o vídeo lá. Vocês preferem ser inteligente e admirado ou ser milionário e desejado? Milionário e desejado. Foda-se a inteligência. Milionário. Milionário. Eu fui desejado e já sou. Pode ser milionário. Meu Deus. Dá um pouquinho. Não perdeu um pouquinho. Eu vou dar essa autoestima aí, mano. Ó, vocês preferem sempre estar uma hora atrasado ou sempre uma hora adiantado? Uma hora adiantado. Aqui em São Paulo, se você é atrasado, uma hora você chega. Três horas depois. É. Eu sempre tô atrasada mesmo, então. Não tá adiantado, mano. Não faz diferença. Uma hora adiantado. Você chega na hora lá. Eu saio aqui no São Paulo. Vocês preferem nunca mais poder correr ou nunca mais poder sorrir? Ah, ninguém ia. Eu nem vou. Eu não quero nunca mais correr. Eu não faço escada, eu não faço... Eu não faço... Aí vai com um assaltante. Aconteceu tragédia, você não pode ver. Corrida foi virada em 1900. Aí você mandou um sorriso pra ver, senhor. Aí você mandou um sorriso pra ver, senhor. Aí você mandou um sorriso pra ver, senhor. Aí você mandou um sorriso pra ver. Aí acontece o tragédia, eu sei. Vamos lá. Se acordado com um barulho muito alto, igual tem acontecido. Ah, isso é normal, a gente já acostumou. Louque, tire seu cobertor em um dia de inverno. Também acontece aqui. Eu prefiro se... É. Jogar o pó de mico na minha cama. Aprender, nunca mais trollar, gente. Sem cobertor. Ah, gente, isso foi ideia do codor. Não vou me bater o meu. Porque ela foi a que mais... Eu sempre tomo um sorriso nessa casa. Não resisti, não resisti. Ela falou a mim. Sempre. Quando ela falou isso, eu pulei da cama, fiquei malzão. Quem falou isso foi o primo, não fui eu. Mas ela não tá seu celular, então. Gente, essa trollagem deu o que falar, viu? Ele pegou o meu celular. Eu falei, eu não vou falar que você morreu. Porque isso é muito sério. Aí ele pegou o meu celular, então eu falo. Digitou e mandou. Não tô nem aí. A próxima agora. A próxima. Nunca mais poder ver uma pessoa ou nunca mais poder ver seu animalzinho de estimação. Qualquer pessoa. É, então é isso. É o ex. Eu prefiro... Pessoa, mano. Assinto chato aí que tocamos aí. Eu sou delicado e você. Não, eu quero ver. Diga lá, Joyce. Nunca mais poder ver uma pessoa ou nunca mais poder ver... Qual pessoa? Qualquer pessoa. Eu posso escolher a pessoa que não vou ver mais? Nossa, meu Deus. Isso é um presente. Semana passada eu tava falando que não, né? Ixi. Não poder ver. Tô zoando. Você quer que eu escolha a pessoa que eu não quero ver? Você, menino. Você? Não, não encosta de mim, não. É, de me encosta. De me encosta. De me encosta. De me encosta. Sempre mentir ou sempre dizer a verdade? Sempre dizer a verdade. Porque eu bato no meu peito e falo é isso mesmo. Mas você tem a opção de não falar, né? Também. Não, não sei. Ou é A ou é B. Não. Mas você não tem a opção de falar. Ou vai falar a verdade pra tudo ou vai mentir pra tudo. Mentir pra tudo é melhor. Eu bato no meu peito e falo a verdade. Mentira. Comigo não tem essa não. Mas se a pessoa se oferece somente, então ela vai, tipo, falar, perguntar pra você, ou, você gosta de mim? Aí ela não. Aí ela vai saber que é assim. Não, mas a pessoa não precisa... Pam, pam, pam. Se as pessoas assim, sempre sentou a sua inteligência, né? Tati, agora aí. Agora, agora isso é difícil. Ser um centauro ou ser uma sereia? Centauro. Ah, é um sereio. Óbvio. Prefiro ser um sereio, né? Um sereio, um sereio. Mas é uma panela, né? Você vai ter que rastejar, amigo. Eu prefiro ser um centauro. Centauro? Agora essa aqui. Andar sempre de quadro. Cheio. Mas é um clima. Bota o foguinho ali. Eu boto o emoji de foguinho. Nunca mais ter internet ou nunca mais ter um celular? Nunca mais ter... Celular. Aqui ter cheio de computador. É, eu vou conhecer aí, né? Vai ser um tabletzinho. Vou usar o do Togu. E tem vários que pensei aí. Tem dele. Tô duro. Agora, ser um diretor famoso ou ser um ator famoso? Um ator. Um ator? Um ator. Ninguém lembra do diretor, gente. Alguém lembra do diretor do... Sei lá, da... Malhação? Não, mas por exemplo, o Tarantino. Não, não. Eu vou fazer uma. Aquela do bolo, na cadeira. TDAH, não. Ah, tá. Fazer essa aí. Você prefere? Tem duas cadeiras. Em uma cadeira vai ter um pinto e na outra cadeira vai ter um bolo. Você vai ter que escolher uma das duas. Você tem que sentar e tem que comer o que tá na frente. Qual que você quer? Não, pode ter pergunto nenhum. Eu vou comer o bolo. Ah, eu tô sentando o bolo. Eu gosto de bolo. Ah, eu tô sentando o bolo. Ah, eu tô sentando o bolo. Ah, eu tô sentando o bolo. E você, Tati? Eu vou comer o bolo. Ah, eu tô sentando. Ele tá me desrespeitando aqui, ó. E tu, e tu, e tu? Prefiro... Ah, é? Isso daí é foda, né, mano? Acho que... Eu amo de bolo, mas... Mas sentar no negócio é... Ah, mas sentar você vai perder a vida, né? Só o... É, porque eu tenho que experimentar uma vez pra saber se você gostar é porque... Ah, então eu prefiro comer o bolo. Você também? Eu vou ficar em pé. Ah, não. Tem que... Não, eu vou, eu vou. Caralho, mano. Eu acho que... Eu acho que a boca é menos pior. É, eu acho que você não assento no bolo. Vou estragar a comida mesmo. E é isso, gente. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Ativa o sininho e... Se inscreve no canal aí também, né? Tem que pedir isso aí. Boa! Se inscreve no canal, tá bom? Dá ideia aí de ver cadê. Tá aprendendo, tá aprendendo. É, foge aí, mano. E me segue no Instagram lá, por favor. Valeu! Até a próxima. Beijão, tchau, tchau.